Veja o que é que Chico Xavier falou sobre legalização do aborto. Perguntaram a Chico sobre esse assunto. Olha lá, olha que coisa importante. Não sou eu mais falando aqui, não é Chico Xavier. Então não venha dizer que você é espírita e a favor do aborto. Não, você pode ser um cidadão a favor do aborto e ser também espírita, mas a sua doutrina não defende a legalização do aborto. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião, Chico Xavier? O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível, humanitária, porque a mulher tem o direito de escolher, ela pode escolher fazer sexo ou não, ela pode fazer sexo com preservativo ou não, usar anticoncepcional ou não, ela tem o direito de escolha, mas depois que ela é engravida, aí ela não tem mais o direito de escolha, porque o corpo do bebê não é ou não, não lhe pertence, é outro DNA completamente, é outro espírito. Aplicação suave, compreensível, humanitária, é porque que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas. Isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização das suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. A mulher fica lesionada. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Porque legalizando estimula. Por outro lado, podemos analisar que, se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, ou no princípio e meados deste século, nós, inclusive Chico Xavier, não estaríamos vivos. Está no livro Entender Conversando, Emmanuel, da editoria de Instituto de Fusão de Espírito de Araras. Nazareno cometia um aborto. O que eu faço, meus amigos? O Espiritismo não é o condenador prometido por Jesus, é o consolador. Então, a gente pode, a gente sabe que a caridade cobre a multidão de pecados. Que porque muito amor, os seus pecados foram perdoados. Então, a gente tem a orientação de que a gente fazendo o bem repara o mal. Então, fez o aborto, tem uma criança, geste uma nova criança. Ótimo. Não, não posso, não posso, mas a maioria não aceita. Então, adote. Ele não quer, não suporta a criança adotada. Então, adote emocionalmente. Vai visitar uma vez por mês, uma vez por mês, um abrigo de crianças carentes. Levar um brinquedinho de 1999. Levar o alimento das almas, que é o amor. Elas não precisam de dinheiro, elas precisam de amor. E de orientação, de alguém que pergunte, como é que está o estudo, está frequentando a evangelização. Elas precisam de amor e de sabedoria. Saber que elas podem contar com alguém no mundo. Isso que a gente tem que fazer. E ajudar no movimento brasileiro sem aborto, a frente parlamentar em defesa da vida. Amanhã teremos uma audiência pública. Vocês estão me acompanhando no Facebook, na Câmara dos Deputados. O deputado João Campos e outro deputado, não é? O deputado João Campos de Goiás. ele está, convocou uma audiência pública e lá vão participar para analisar juridicamente se o Supremo pode usurpar essa competência do Congresso Nacional de legislar. E vão falar sobre aborto lá também, porque lá também estamos para aprovar a PEC do nosso futuro. Para o direito à vida ficar numa PEC, numa emenda à Constituição para não ter mais dúvida, porque eles ficam interpretando, interpolando a lei para dizer que não. enquanto toda a nossa Constituição defende a vida, o Código Civil, tudo, assinamos Pacto de Direito da São José da Costa Rica de Direitos Humanos, também protegendo a vida desde a concepção, mas o direito, é muito bonito o direito, não é? Quando se quer uma coisa, você arruma argumento para qualquer argumento. Eu sou formado de direito, infelizmente, é assim. Então, estamos mergulhados na cultura da violência e a gente nem se dá conta. Olha lá nas músicas, nos filmes, desenhos animados, nos videogames.